Paz e sejam Jesus, gente, bom dia! Tô vindo compartilhar mais um vídeo pro canal, o vídeo de hoje... Perdão, tô muito gripada, tô um pouquinho gripada, na verdade. O vídeo de hoje eu quero falar a respeito de roupas íntimas, de lingeries, de como se deve dormir, né, isso tudo. Mas antes disso, eu quero compartilhar pra você um texto que está no livro de Apocalipse. Onde as pessoas falam que, ah, não tem nada a ver as vestes e tudo mais, né, enfim. Eu sei que tem gente que vai dizer, ah, nossa, mas isso é com a linguagem espiritual. Não, se você ler o contexto do que Deus tá falando, é o que Deus tá falando, né. O livro de Apocalipse 16, versículo 15, olha o que ele vai dizer. Eis que venham como ladrão, abençoado é aquele que vigia e guarda suas vestes para que não ande. Nú, e eles vejam sua vergonha. Jesus tá falando isso, tá? Livro de Apocalipse 16, 15. O que eu acho interessante, eu tava lendo aqui o texto e acabei que eu encontrei um negócio aqui, gente, que me chamou muita atenção. Olha como que é forte, gente. Olha como que é forte. E veio um dos sete anjos que tinha as sete taças, isso no capítulo 17. E falou dizendo, vem aqui mostrar-te eu o juízo da grande prostituta que está assentada sobre as muitas águas. A grande prostituta. Lembra o porquê que era que as mulheres estavam sendo chamadas de prostitutas lá em Israel? Porque elas haviam se contaminadas com os seus vestidos, com as suas vestes, com as suas, né? Com as suas vaidades, né? Olha aqui. Aí agora, olha que interessante, como que Deus é perfeito, né? A palavra lá é toda explicável, basta a gente ler. Ó, assim ele levou meu espírito para o deserto e eu vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor scarlet. Que cor é scarlet? Vermelho. Cheia de nomes de blasfêmia, tendo sete cabeças e dez chifres. A mulher estava vestida de púrpura. Púrpura é o roxo. Púrpura é o roxo. E scarlet, que é o vermelho. E ardonada com ouro e pedras preciosas e pérolas. Tendo cálice de ouro em sua mão, cheia das suas abominações e imundícias da sua fornicação. Olha só como estava vestida a prostituta. Na volta de Cristo, no livro de Apocalipse, ele está dizendo, envia uma prostituta vestida como? De púrpura, vestida de scarlet, ou seja, vestida de roxo, vestida de vermelho e vestida cheia de pedras preciosas e pérolas. Tendo-se um cálice de ouro em sua mão, cheio de abominações e imundícias e fornicação. Gente, a gente sabe que, querendo ou não, a vaidade, a lascívia, ela atrai o pecado. O pecado do adultério, o pecado da fornicação, o pecado da imundícia. Sabe, igual quando a mulher bota o salto alto. Gente, quando eu era lá daquele mundo, daquele submundo, eu amava andar com os saltos, porque fazer sexo com os saltos, pra você ver como é que isso tem uma influência maligna na vida da pessoa, né? E por que que eu tô comentando isso? Muita gente fala, ah, você prega, isso não tá na Bíblia. Eu quero ver onde que tá escrito na Bíblia que Deus, ele não se importa com as vestes. O que tá escrito é que Deus, ele não nos julga e ele não se importa com a nossa aparência. Simplesmente é isso que tá dizendo. Mas onde foi que ele tá falando lá que, tanto que se Deus, ele não ligasse pras vestes, ele deixava o homem, Adão e Eva nu, a gente hoje estaria todo mundo pelado. E sabe o que que é interessante? Eu vou te falar uma coisa, eu era casada, né? Eu tive um relacionamento no mundo e nesse relacionamento, é interessante, eu tava na mesma cidade, eu vim passear nessa cidade, hoje eu moro em Porto Seguro, glórias a Deus, mas eu tinha vindo passear muitos anos atrás, são mais de 10 anos atrás. Eu vinha passear muito aqui. E aí eu vim passear com esse marido meu, com esse companheiro meu, né? E quando eu vim passear com ele, uma moça, ela era gringa, e ela sentou na nossa frente, fazendo um topless. E aquilo me incomodou tanto, gente, me incomodou tanto, 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 que eu tava justamente na nossa frente com o topless, e aquilo excita o homem. Imagina o homem ficar lá olhando. Então, outra situação também que aconteceu comigo essa semana, eu moro numa cidade praiana, né? E eu acho, como que é interessante, né? Hoje, antigamente eu não ligava pra isso, mas hoje, gente, quando eu, tipo assim, ver um homem sem camisa, assim, sabe? Você fica olhando, meu Deus, eu olho pra cara dele, eu sei lá, eu vou olhar pro outro lado, porque me dá vergonha, vergonha, me dá vergonha, você entendeu? Por quê? Porque, gente, o nosso corpo é pro nosso parceiro, pra nossa parceira. Então, o que que acontece? Eu fico assim, sabe? Assim, como Deus vai mudando e transformando a gente. Eu queria compartilhar outra coisa também. Uma vez eu tive um sonho, onde esses demônios eram, né? Eles vinham até mim, claro que não com a fisionomia de demônio, mas eles vinham até mim, eles falavam meio assim, Ana Júlia, a rainha da vaidade. Quem era Ana Júlia? Era aquela coisa que eu era antes, né? A rainha da vaidade. Olha só. Então, como que é interessante, né? Pra você que ainda tá aí pensando, porque tem gente que acha que é fácil vir te pregar sobre vaidade, sobre renúncia. Olha tudo que eu renunciei, gente, pra poder tá aqui hoje falando isso pra vocês. Será que tem cabimento chamar isso de, ah, fanatismo? Gente, será que você acha mesmo que a minha carne queria deixar tudo lá aqui? Nossa, gente, deixar toda... Não, é porque, porque, gente, o amor de Deus é maior do que tudo isso. Deus me convenceu do meu pecado. O Espírito Santo de Deus convenceu eu que eu estava pecando, que eu estava errando. E eu tive que perder. Eu tive que perder pra eu entender o que Deus queria comigo. Eu perdi na minha vida sentimental. Perdi. Perdi. Deus me quebrou, Deus me tratou. Por quê? Porque eu desobedeci. Um dia eu vou contar mais ou menos esse testemunho aqui. Tô esperando Deus dar o aval, né? Pra eu contar esse testemunho aqui. Eu precisei perder. Eu precisei perder. Pra Deus me quebrar e me tratar e me fazer entender a forma que Ele queria que eu estivesse. Então, não espere você perder. Não espere você perder o seu casamento. Não espere você perder a sua família. Não espere você perder, né, em diversas áreas. Gente, perdão, porque eu tô... Ai. Perdão, tá? Então, não espere. Porque eu tive que perder. Então, eu vou falar pra vocês. E eles me chamaram disso, né? Eles me chamaram Ana Júlia, rainha da vaidade. Aí, olha como é que é interessante. Deus pega eu, que era lá toda vaidosa. Né? E me quebra todinha pra hoje pegar a sã doutrina de Deus. Acha que o processo foi fácil? Acha que é fácil largar tudo? Gente, eu mal conseguia me olhar sem estar de maquiagem. Eu mal conseguia me olhar. Imagina eu vim pra uma internet com o cabelo todo louco, assim. É, com a cabeça toda, né? Com o cabelo todo... Nem pintia o cabelo. Agora que eu acordei. Você imagina. Não é fácil, gente. Eu precisei te abrir mão primeiro. Entendeu? Não é fácil, mas é a verdade de Deus. Porque quando Jesus chega na nossa vida, ele é maior do que tudo. E aí, o que que acontece? É... Eu vou estar... Algumas quesitas aqui que as pessoas perguntaram, né? Ah, sobre lingerie, sobre roupa íntima, como dormir. É... Primeiro eu quero falar pra você, sobre lingerie. Lingerie, não use nada com renda. Né? Você que tá buscando se santificar. Não use nada com renda. Não use fio dental. Use... Não use roupas com bojo. Que... É... Volta o peito pra cima. Que marca, não. Durma de sutiã. Durma com calcinha. Durma vestido. Que a gente não sabe a hora que Jesus Cristo vem, tá? E aqui é a palavra dele que falou. Não foi eu, não, tá? É a palavra dele. Você viu? Eis que venho como ladrão guardar as suas vestes. Pra que não seja pego nu. Então, muita gente fala, ah, nu no espírito. Gente, por favor. Para de detorpar a palavra de Deus. Para de mudar a palavra de Deus. Porque... Simplesmente... É claro que Deus quer, lógico, primeiro o nosso interior. Lógico. Mas o nosso interior, o nosso exterior, fala do nosso interior também. Entendeu? Então... É... Lingerie... As lingeries aí de... Ah... Oncinha, não sei o quê. Vaquinha. É... Roupinha sensual. Pra poder... É... Colocar pro marido. Eu vou te falar. Você tá chamando a pomba gira pra deitar junto com você e ele na cama. É por isso que eu não entendo essas brigas do nada. Essas quebra-pau do nada. Essas ciumeiras. Por quê? A gente pensa... Tem um versículo do amigo que fala... A mulher santa, ela santifica o marido. E a gente pensa que santificar o marido, ela vai fazer tudo o que ele quer. Tudo o que ele quer. Eu vou te falar. Eu perdi por isso, tá? Porque eu achava... Pegava esse versículo e ela fazia tudo. Né? E aí o que aconteceu? Afinal de tudo, eu acabei trocada. Acabei com... Com um pé na bunda trocada. Por alguém que fazia mais do que eu. Então, eu já quero dizer pra você... Simplesmente obedeça a voz de Deus. Obedeça a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é fiel e verdadeira. Roupas íntimas, né? Sutiã. Use sutiãs que não tem a marcação de bojo. Essas coisas assim. Que não marca também o biquinho do peito. Use coisas, né? Mais simples. Deus ama a simplicidade. E calcinhas. Não usem calcinhas pequenas. Calcinhas grandes. Calcinhas grandes mesmo. Igual tem gente que eu... Eu pelo menos uso assim. Calcinhas que é bem com a dor, sabe? E Deus, ele... Uma das primeiras coisas que Deus trocou em mim foi isso. Ele começou a falar comigo. Que aquelas vestes eram vestes das trevas. As minhas roupas de baixo. E... A respeito de como dormir. Lingerie. Eu devo usar uma lingerie pro meu marido, gente? Eu devo usar uma fantasia pro meu marido? É... Eu vou te falar... Igual as mulheres estavam me perguntando. Ah, meu marido é ímpio. Eu vou gravar um outro vídeo falando a respeito disso. Eu tenho um testemunho muito forte nessa área. Deus ainda não me deixou compartilhar. Tá? Mas é muito forte. Eu te falo por uma experiência própria. Eu já passei por isso. De achar que eu tinha que fazer todas as vontades do meu marido porque ele era ímpio. E simplesmente... O que que aconteceu? Perdi marido. Perdi. E quanto mais eu fazia, mais eu entregava no meu marido pro Mojira. Então eu falo pra você. Não faça isso. Não faça isso. Amém? Em nome de Jesus. Não faça isso. Obedeça a voz de Deus. Obedeça a vontade de Deus. Porque Deus, ele te garante. Se você estiver debaixo da palavra de Deus, Deus, ele te garante. Deus, ele faz... É... Gente, eu vou te falar uma coisa. Se você fizer tudo que ele quer, ele vai te trair. De qualquer maneira. Se é uma pessoa que não tá liberta, que vai fazer. O que vai te santificar, santificar ele é através da sua santificação. Você entendeu? Porque a Bíblia diz que nós somos uma só carne. Então, é... Tô falando aqui, né? A respeito disso. Serpente de veste. Como dormir? Devo dormir pelado? Devo dormir sem roupa nenhuma? Não. Durma sempre de veste. Gente, eu mesmo, olha. Eu acabei de acordar. Eu tô assim. Tô de túnica. Eu durmo assim. Túnica. Durmo de combinação por baixo. Minha combinação, tá vendo? Eu durmo de combinação. Minha combinação embaixo do joelho também. Eu durmo assim. Por quê? Porque Deus, ele me ordenou assim. Então, é... Busque do Senhor. A maneira de agradá-lo verdadeiramente. Tem muita gente que tem pesadelo com demônios, transando. Uma vez eu vou contar uma experiência pra vocês. Eu tava dormindo e aí eu... Meu sutiã, ele desceu. Sabe quando desce assim um pouquinho e fica os biquinhos pra fora? Ele desceu e tava o peito pra fora. E aí, veio dois demônios através de sonhos em mim e começaram a lamber os meus seios nos sonhos. Ah, que horror. Aí eu acordei. Quando eu vi, tava tudo pra fora assim. Eu fui, levantei, coloquei direito. A Deus falou comigo. Durma sempre tapado. Porque quando tem gente que tem esse problema de... Ah, eu sonho com demônio transando comigo. Eu sonho com pessoas da minha família transando comigo. Eu sonho com gente. Eu gosto no meio da noite. Por quê? Porque dorme descoberto. Dorme... Não é descoberto de coberta. Descoberto de roupa. Durma com roupa. Durma com roupa. Isso é uma das legalidades que o inimigo tem de atuar nas nossas vidas através dos sonhos. Gente, eu falo. Os sonhos são muito importantes. Claro que não todos, né? Mas, por exemplo, se você tem uma vida de oração com Deus, se você tem uma vida de busca a Deus, Deus provavelmente vai te responder sim, através de sonhos, sim. Pra glória do nome do Senhor. Mas também, se você tá com brechas abertas pro inimigo, o diabo também vem pra você através de sonhos. Então, fecha as brechas pra que o diabo não tenha acesso à sua mente, amém? A gente sabe que o campo de batalha da gente é aqui. Então, pra ele ter acesso a gente, ele usa estratégias dele. Ah, a pessoa dormiu no, a pessoa dormiu com o celular do lado, a pessoa... Ele vem na nossa mente. Ele coloca uma coisa na nossa mente e a gente fica ali. Né? Através de sonhos. Gente, fala sério. Se você sonhar de madrugada que o Somário tá te traindo, como é que você fica o dia inteiro? Os caras tão me traindo, os caras tão me traindo, os caras tão me traindo. Não tem como. Entendeu? Então, é Deus que tá falando... Mas às vezes também não é. Às vezes é um monte de brecha aberta, aonde o inimigo tá tendo acesso à sua mente pra poder turbar a sua vida sentimental. Você entendeu? Então, você precisa fechar as brechas pra que Deus venha ter acesso... Só Deus venha ter acesso a você. E não o diabo. Pra que o inimigo não venha lançar setas. E se lançar, Deus seja o escudo. Você entendeu? Por isso que a Bíblia diz. É revestível de toda armadura. Então, ou seja, da palavra de Deus, da oração, do jejum, da consagração. Consagração... Que consagração é essa? Consagração da mente, consagração ao Senhor, consagração do corpo. Como que eu consagro o meu corpo? Através da santificação. Então, se consagre a Deus. Pra que o inimigo não venha atuar e fazer a ciranda na sua vida, né? Assim como fez na minha. Porque eu precisei de passar por esse processo. Pra hoje eu estar aqui, pregando isso daqui, vocês não sabem o quanto que eu passei de processo na minha vida. Vocês não sabem o quanto que eu apanhei, o quanto que eu sofri, o quanto que eu chorei. Entendeu? Então, assim... Tanto que eu passei um tempo longe de redes sociais e tudo mais. Porque era o tempo em que Deus estava me tratando e me quebrando. Eu passei esse tempo longe. Era Deus me levantando pra poder hoje eu estar aqui pregando o que eu tô pregando. Então, eu não tô pregando uma coisa que eu não vivo. Eu não tô pregando algo que surgiu da minha mente. Não, eu tô pregando a palavra de Deus. Eu amo a palavra de Deus. Eu leio a Bíblia. Eu acho maravilhoso a Bíblia. É um livro que nos ensina a viver, né, verdadeiramente. Se você tem dúvidas, aqui tem todas as respostas. O problema é que nós nem sempre estamos com o ouvido aberto a ouvir aquilo que Deus tem pras nossas vidas. E aí, por isso, a gente se perde tanto, entendeu? Ore. Porque eu falo pra vocês, gente. Hoje, a minha visão é bem mais aberta a respeito da Bíblia. Antigamente, eu tinha uma certa dificuldade de entender. E tem gente que é assim. Tem gente que tem dificuldade de entender. O que eu falo pra você? Ore. Ore o Senhor e fala. Senhor, me dá a sabedoria vinda do alto. Senhor, me revela a tua vontade. Me revela o teu querer através da tua palavra. E Deus vai te revelar em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida. Fiquem com Deus. Tenham um bom dia pra glória de Deus. Amém? Fiquem com Deus. O Pai seja Jesus.